Problemas ortopédicos cada vez mais comum, alguma prevenção? Dentro do contexto de vida atual dos pets, existem alguns fatores que estão contribuindo para esse possível aumento de problemas ortopédicos ou que podem gerar problemas ortopédicos. O primeiro deles é a castração, principalmente a castração precoce, porque os hormônios da puberdade, eles são responsáveis tanto por parar o crescimento ósseo, assim como acontece com a gente, quanto para estimular o crescimento e o fortalecimento de determinados grupos musculares, também assim como acontece com a gente, que a gente começa a encorpar depois da maturidade. Se a gente tira esse estímulo hormonal através da castração, seja precocemente ou até mesmo depois que o animal já está adulto, a gente acaba interferindo aí, principalmente nessa musculatura, o que pode causar problemas ortopédicos mais tarde. A gente sempre recomenda que a castração deve ser avaliada individualmente, ela não é uma recomendação para todos os animais. Então a gente pega um animal que já tem menos musculatura por causa da castração e a gente ainda dá para ele um estilo de vida inadequado. Em que sentido? Uma alimentação muito baseada em carboidratos, em ultraprocessados, poucos agentes anti-inflamatórios na alimentação deles de maneira geral, um sedentarismo muito grande, nossos animais estão fazendo cada vez menos exercício, assim como nós, e é justamente o fortalecimento da musculatura que vai proteger os ossos, que vai proteger as articulações. E aí esse animal já tinha pouca musculatura, não está fazendo exercício e para piorar, muitos quando fazem algum exercício, eles fazem dentro da nossa casa num piso liso, que não tem atrito, eles acabam escorregando e sobrecarregam algumas articulações ali nos movimentos enquanto eles escorregam, enquanto eles estão pulando e isso pode prejudicar ainda mais a articulação que já está enfraquecida. E a história fica um pouco pior ainda se a gente lembrar que a maior parte dos nossos animais estão em sobrepeso. A gente pega esse pet que já não está tendo exercício adequado, que não tem uma musculatura fortalecida e ainda adiciona uma carga extra, um peso extra a essas articulações que já não estão tão fortes devido ao excesso de peso, né? Ele está carregando mais peso do que a estrutura do corpo dele é capaz de sustentar. Aí a gente pega um animal que está em sobrepeso, com o corpo mais inflamado e quando a gente fala do corpo, a gente não pode esquecer que os cérebros, os neurônios também fazem parte do corpo. Ele está recebendo pouca atividade física, a gente sabe da importância do exercício tanto para a saúde física quanto para a saúde emocional e ainda por cima ele está começando a sentir um pouco de dor, porque ele está ficando um pouquinho mais velho, ele está escorregando bastante, está forçando as articulações de um jeito errado. Como que a gente espera que esse animal não tenha nenhuma reação emocional que a gente considera ruim? Que ele não demonstre reatividade quando algum animal se aproxima dele? Que ele não fique agressivo quando a gente vai encostar ele de determinada maneira? Que ele não fique mais ansioso, mais irritado de maneira geral? Muitas vezes a irritação é demonstrada nos nossos animais através da ansiedade ou que ele fique mais medroso, mais inseguro porque ele está sentindo dor. Entenderam como tudo está muito interligado e a gente não pode olhar para as coisas de uma forma rasa? E aí se tem uma coisa que me dói profundamente é a gente pegar um animal nesse estado que está passando por várias dificuldades na sua saúde física e emocional e alguém apontar que o mau comportamento dele, que é fruto de tudo isso, é culpa da sua falta de dominância, é culpa da sua falta de pulso firme, é culpa dele se sentir o líder.